loja.com... não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu, tá errado, loja.flowpodcast.com.br ah é, caralho, a loja.com... caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais aí o que aconteceu, eu ganhava cincão e tipo uma hora, pegando bolinha, eu falei, nossa, eu vou ganhar cincão pra gravar um vídeo em casa quantos minutos? suave, é tipo 10 minutos, aí eu coloquei na balança, falei que compensa mais, aí eu pedi pra sair fora lá do trampo, entrei no canal caramba, mano, olha que larápio, ele contratou o irmão, é irmão, você quer trampar comigo aí, cincão quando você ganha lá cinco, ele não dobrou, ele falou, te dou cinco aqui também, você que sabe, você só sai do seu quarto grave e já era você não deu um trampo ruim? não, pera, ele teve a oportunidade, no começo do canal eu falei, mano, você quer criar o canal comigo, não sei o que agora que tá bombando, você quer colar, aí você vai ganhar cinco conto por vídeo e até hoje ele ganha cinco, até hoje é cincão pro vídeo eu tô lá mas ele é safado, ele ofereceu a cincão e se passasse o vídeo de três minutos, era dez reais só que ele que fazia o roteiro e ele que editava, então nunca passava é que eu tava ali, ó caralho, bom pra caralho eu tava dois minutos e cinquenta e oito segundos, mas não passava de três minutos nossa, o cara era figurante do canal do irmão mas às vezes você não, tipo, ele te dava o roteiro, aí você não falava mais do que necessário pra render mais não, porque no começo era todo errado, então rendia mais porque eu gaguejava, eu errava e ficava dando risada, tá ligado? até hoje é assim, só que hoje eu já tô mais profissional, tá ligado? Lendo o TP eu não conseguia ler não, na hora que eu falava assim, ó, você e o William Bonner, tá tipo... lado a lado não, tá eu tô chegando lá, hein vocês não se imaginam, tipo, no Jornal Nacional, na bancada eu não duvido, mano eu imagino, tipo, sei lá, cara, uma emissora da hora chamar vocês, tipo, sei lá, Multishow, MTV, algum bagulho se chama vocês por projetos é, então, fica uma parada mais assim, tá ligado? Agora um jornal sério mesmo não dá vocês não se vê apresentando ou fofocalizando? não, não porra, seria da hora um quadro de vocês? é, pode ser, um quadro falando sobre youtubers, influenciadores, aí, tudo bem isso, caralho por causa que geralmente aí fala de cantor, a gente não manja desse negócio não manja? cantor, cantor, atriz caramba, mas, pô, tem o Léo Dias pra te ajudar vocês são os Léo Dias da Deep Web, né? não, não, da internet é, da internet dos youtubers mano, calma aí, agora eu tenho uma dúvida é o Deep Web que eu falo que vocês dão notícia de youtuber, mano mas rende o mítico é bom que nós tá livre lá, nós pode falar palavrão, nós pode xingar até certo desenvolvem altas tretas é, entendeu? a gente noticia a gente então é mais legal, eu acho New York treta então Então, olha aqui do